Minha gente sente dor A munição da paciência devagar tá se esgotando O irmão morre na luta enquanto os filhos da pátria Estão pouco se lixando Nosso país tão bonito, repleto de gente honesta Está sendo corruído pela parte que não presta A pergunta está no ar enquanto o povo protesta Até que não vem resposta tem gente comendo grama Pra turma fazer a festa Como é que pode um país com qualidade e tamanha Pelo filão da misé instalado nas entranhas Onde a criança é lembrada só nos tempos de campanha Felizmente Deus tá vendo que o pobre está se lixando Enquanto sobra de canha Nossa nação invejada cheia de tanta riqueza Tem gente que não consegue colocar o pão na mesa É muito grande a distância entre a fartura e a pobreza A diferença é profunda e o povo leva na boa Pra não morrer de tristeza Pelas ruas vamos indo vivendo sob ameaça No canto da lamparina No canto da lamparina que está soltando fumaça Enquanto o ladrão sorria a família perde a graça Isso aqui virou um angu e o povo toma no copo E a bandidagem na caça